Fala aí galera, beleza? Platinados de volta com mais um vídeo do jogo Metro Exodus. O troféu desse vídeo é o Pescador. Resumo do troféu é Macho Bagri. Seguinte, esse troféu você vai conseguir fazer no final de uma das missões do Volga, quando você vai liberar o Trólobos. Então você vai estar perto da porta, que é a porta de saída, e você vai encontrar esse Bagri aí nessa portinha. O que você tem que fazer? Você vai tocar o sino e vai aparecer o Bagri. Você solta aí uma dessas iscas aí na água, ou todas as três, e espera o Bagri aparecer perto da alavanca. Assim que ele aparecer, você solta a alavanca, matando ele, o troféu é desbloqueado. Beleza galera? Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo. Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu! Obrigado.